Eu já tô pra fazer esse vídeo há muito tempo e hoje vai acontecer. Vamos mostrar as miniaturas de convenção, dentre outras coisas, no detalhe que eu consegui na Indonésia. Ou seja, lá teve miniaturas exclusivas da Hot Wheels, bem interessante, inclusive a gente vai falar o que aconteceu com a miniatura da Hot Wheels, da Mini GT, da Tarmark Works, da Inup64 e da Greenlight. É, e vocês vão se surpreender com o da Greenlight. Gosto de tipo de conteúdo aqui, ó, carros em miniatura. Curta, compartilha, inscreva-se, roda a vinheta, vamos pro vídeo, porque hoje a gente vai falar de bastante coisa interessante e você vai gostar. Bora! Então vamos lá, rapaziada, vídeo pesado, hein? Começando por este Kaido House Mini GT nº 152, bandeira da Indonésia. Pensou um dia a gente tem um Kaido House do Brasil com a bandeira do Brasil? Sonhar é possível. Temos aqui a miniatura da Tarmark Works, né? Que é esse Hello Kitty Vertex Nissan S13 ou é na S15? Acho que é esse aqui, ó. S15, né? Lembrando que esse produto tem duas variações, tem a variação rosa, que é exclusiva do evento, holografada do evento, né? E tem a versão azul, que aí vai ser um lançamento normal Tarmark. Temos também INU64, que eu não abri, duas versões do INU por 64, o GT50, né? Que esse daqui, bom, daqui a pouco a gente vai abrir e a gente conversa sobre esses produtos aqui. E o que mais? Tivemos também Black Limited Edition, bem autografado pelo Kaido House Juni Mai, nº 101 de 312, né? E tivemos também... Ixi, não vai caber no estúdio. Vamos tentar aqui. Espera aí, deixa eu arrumar a câmera aqui, um minuto. Esse aqui foi tão grande que teve que pôr na angular aqui. Esse aqui é o mais bravo, né? IDE vezes Hot Wheels Collector Dinner, a miniatura do jantar. E é por ele que a gente vai começar, só que eu preciso abrir espaço aqui, que acabou tomando o espaço de todo mundo. Olha que evento top, né, gente? Um evento que a gente tem Hot Wheels, Mini GTI no Tarmark, todo mundo junto e misturado. Ah, e teve o Green Light também. Cadê o Green Light? E o Green Light. Que vocês vão se surpreender com esse cara. Então, vídeo pesado aí. E vamos falar também desse produto aqui. Enfim, vamos falar de tudo. Vídeo pesadão aqui. Vamos começar por isso aqui. Eu já tinha meio que mostrado em vídeo isso aqui, né? Mas eu quero esclarecer uma coisa. Primeiro, só que... Ih, caramba! Ui, desmontei tudo aqui. Eu nem tinha visto aqui, ó. Então, aqui a miniatura, né? Holografada aí. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, holografada IDE. Hot Wheels. Hot Wheels. Honda EG. Atrás. Numerada. A minha número 312. E... Olha que louco. Essa daqui é 312 produzida. Essa daqui é a minha número 312. Coincidência. Enfim, e aí você completa esse jogo, né? Casualmente, eu acabei de completar ele. Com o do IDE, que é o último. Já teve a da Malásia, que a gente já mostrou aqui no canal. Que foi em julho. A de Singapura, eu não mostrei aqui no canal. Porém, está aqui. Né? Limitada em 500 unidades. Essa daqui é a número 471. E agora o do IDE. Que foi a última convenção. Eu queria muito que o Brasil estivesse nessa pegada, né? O que eles fizeram aqui, ó. Só pra vocês entenderem. 1.500 e 1.500. O Brasil podia ter mais um 1.500, né? Com a embalagem, com o Brasil. Com o logo do evento do Brasil. Enfim. Isso aqui eu não abriu. Agora que eu tô vendo que é uma carta. O que que tem aqui? Ah! Tem uma carta. Nossa, se liga. Tem um adesivo. Que eu não tinha visto. Né? Cartela do adesivo. Logo do evento. Que legal! E a camiseta. Do evento tamanho M. Né? Com o logo do evento. Indonesia Day Cash. Eu não sabia, cara. Vou usar definitivamente essa camiseta. Vamos abrir essa camiseta. Tudo na íntegra aqui. Como esse kit eu não vou vender. É meu. Vamos ver essa camiseta aqui. Que eu gostei. O tecido é muito bom. Olha. Camiseta aqui. Indonesia Collector Dinner. 25 de outubro. Que legal, velho. Produto oficial. Aparentemente Hot Wheels. Licenciado. Etiquetinha. Barcode. Que legal, cara. Thank you very much. Indonesia Collection Convention. Da iCast. Eles me deram de presente esse kit. Tá aqui. Veio o bottom também. E o logo do evento também. Em bottom set. Além do que? Veio isso aqui. Um card. Olha. Card de apenas 300 unidades. Que legal. Que capricho, cara. As informações. E também me deram um certificado. Deixa eu pegar aqui o certificado. E me deram também esse certificado. Com meu nome. Escreveram meu nome até errado. Com dois L's. Meu nome tem um L só. Mas tá aí. Muito bacana, cara. Muito capricho. Gostei demais. 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 Congratulations. Indonesia. Da iCast Expo. That was amazing. Vamos guardar aqui. Tudo na íntegra. Pra vocês verem. Como coloca o kitzinho. Que kit, hein? Que caixa. Legal, né? E aí agora eu completo o meu trio. Com os três rondas. Né? Vamos lá agora então. Pro próximo aqui da lista. Vamos deixar essa caixa aqui. No canto. Podemos arrumar. Ixi. Guarda. Esqueci. Esqueci o card. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Mostrar na holografia dele. Agora. Eu quero só rapidinho mostrar isso aqui. Hot Wheels. Engineering Summit 75 Blazer Cheve, né? Isso aqui diz a lenda que são 48 unidades, mas não vem holografado. Realmente tá bem caro isso aqui. E bem... Eu não vou mentir pra vocês. Eu paguei coisa de 800 dólares. Já tá pra mais de 1.300. Que eu comprei e tava bem na semana que lançou lá na Indonésia. E é um produto extremamente raro. Né? Isso aqui foi pros engenheiros da Indonésia. Da Mattel. Então... Tá. É melhor a gente nem abrir, né? É. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí. Que canal que você vê tudo isso aqui, hein? Rapaz. Nem canal gringo mostra tudo que a gente mostra aqui, cara. Linda a miniatura. Linda, linda, linda. Ok? Então, vou deixar ela aqui também de lado. Então, tá aqui. Segunda item que a gente abre. Cara, eu gostei demais desse card. Eu não sou de gostar de cartas, mas... Esse card eu gostei demais. Vamos aqui mostrar agora um mini GT. Esse aqui foi limitado em 3.000 unidades. Pro evento da Indonésia. O preço é... Um kitzinho. Na conversão do meu cartão saiu 62 dólares. Vinha uma sacolinha. Dois mini GTs normais. Um Kaido House e... Acho que era... Acho que eu nem lembro, mas... Não, vinha uma camiseta. Dois mini GTs normais. Caixinha. E esse Kaido House. Olha. Tá até com óleo aqui. Acho que saiu da fábrica e veio direto. Tem muita gente. Isso aqui, na verdade, eles pegaram aquele da Jamaica. Que, inclusive, tá... Indo hoje. A venda no nosso site. Então, se você não comprou, corre lá. Que é capaz que ainda tenha estoque. E aí, como eu já estava aqui ali em produção. Eles foram lá e mudaram a cor. E fizeram esse aqui exclusivo para... A Indonésia, né? Top. Quem é fã de Kaido House? Kaido House é uma das coisas que mais vendem hoje no mercado 1x64. Carbono ali no painel. Aliás, carbono inteiro, né? No interior, Kaido House. Lindo. Lindo, 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 lindo. Né? Vai para a minha coleção. Sem dúvida alguma. Vou deixar aqui que vamos para o próximo agora. Vamos abrir o que agora, hein? Vamos abrir black. Vamos abrir o green light. Green light aqui, segunda. Tem uma coisa interessante nesse green light. Era o plano era para fazer 449 unidades. Ok? Porém, isso aqui saiu impresso errado. E foram feitos apenas 25 unidades. Preço no evento, 70 dólares. Tá? 70 dólares. Lógico que esgotou, né? Cartela igual do Salão Daicast Portugal. Só que o do Salão Daicast Portugal foi o lançamento. E aqui... Essa cartela é foda de abrir cá. Eu até falei para eles. Eles falaram que eles vão melhorar. Deixa eu abrir aqui, peraí. A few moments later. Falaram que vão dar uma aprimorada para melhorar esse lance aqui. A cartela ficou animal. Só que realmente ficou um pouco difícil de abrir. Green light surpreendendo, tá? Eu digo porque não só pelo lançamento parceria com o Salão Daicast. Mas eu digo desse molde aqui, ó. Molde novo. Você vê já que a base é de metal, né? Vem escapamento embaixo. Pneuzinho de borracha. Mod 2024. Olha aqui, ó. Gira normal. Não gira igual aos mini GT, mas gira. Igual aos mini GT e os hot shoes. Não tá girando. Tipo, de pegar e rolar. Mas, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem freio a disco lá dentro. Ó, aqui na frente aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aproximar o editor para ver o freio a disco. Tem freio a disco lá dentro. Você consegue até ver por trás aqui, ó. O freio a disco, né? Então, Honda Integra aqui, é... Com placa, ó. A placa em alto relevo, Type R. Farolzinho é farolzinho. Interior banco concha, pintado. A traseira é farolzinho. Então, ficou muito bom esse produto da Greenlight. E espero que eles continuem, né? Queremos ver uma... O Greenlight sempre foi muito criativa. E sempre trouxe muita coisa legal para o nosso ramo, né? Vamos lá. Vamos abrir agora. Vamos abrir um Hino, depois um mini GT, depois um Tarmac. O Hino... Não, vou começar por esse aqui. Porque esse aqui, esse R34, ele tem chance de vir chase. E tá lacrado. Eu não abri ainda. Então, boa sorte para nós. Não sei, e não posso garantir que esse produto era exclusivo do evento. Felizmente. A Hino, né? Tem essa questão de reproduzir. Não, esse aqui não é o chase. Esse aqui é o normale. Porque o chase desse aqui é preto. Mas tudo bem, não tem problema não. Tá valendo. Lindo, hein? Lindo. R34. Maravilhoso. Muito bem feito. A única coisa que estraga a Hino é que ele reproduz, hein? as miniaturas de evento. Tirando isso, é uma excelente marca. É uma marca licenciada e etc e tal. Então, tá aí. Lindo demais. Eu gosto bastante do R34 da Hino. Eu acho ele bem robusto, bem legal. A ponteira azul aqui. Eu vou até tirar da base aqui pra gente mostrar. vai puta merda. Olha que negócio legal. Vamos lá. Tirei aqui da base. Base aqui. A base da Hino é de plástico, né? Base de plástico. Porém é bem detalhadinha. Escape aí de fora a fora. A ponteira, só um pinguinho de cola ali azul. De cola não, de tinta, né? Que fica bem legal no detalhe. carbono aqui. Gira com uma certa dificuldade, mas gira. Também tem freio a disco lá dentro. Bem legal. Bem legal. Eu gosto bastante desse desse molde aqui da Hino. Vamos lá. Vamos abrir agora o Black Limited Edition. Nossa, que vídeo pesado, rapaziada. Que canal que você vê tudo isso numa paulada só. Ainda abrindo o Black. Ainda abrindo o Black. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Blackzinho desse aqui vale um rim. Kaido. House Exclusive. Ups. Calma aí, Kaido. E tá aí o Bravo. Agora a menina já tá pondo um olhinho aí pra não danificar os tetos, né? Que é o certo. Ainda mais que são produtos bem bem caros, né? Aí quando você tira você tem que só passar a mão. Mas olha isso. Esse primo versão normal. Ó. Olha a diferença, ó. Gira perfeito, velho. Esse primo versão normal que é o azul que esgotou no nosso site. Porém, eu consegui mais duas caixinhas com a Mini GT. Então, em breve a gente vai ter o nosso site de novo. Aqui um mês mais ou menos. Talvez eu vou deixar pro nosso galpão quando a gente for fazer nossa confraternização. Inclusive, você está convidado com a confraternização MG Minis provavelmente no domingo dia 22 de dezembro. Vou dar mais detalhes em breve pra vocês. Vamos liberar flyer e tudo mais. Olha a interna desse motor. Não tem como, né, velho? É muito lindo, cara. É muito lindo. Banco amarelo, rodas douradas. Gira perfeito tanto na frente quanto atrás. Essa aqui limitada em 300 unidades. Teve gente que madrugou pra conseguir. Nossa, agora que eu vi que o Honda é aberto a parte de baixo aqui do chassi. Eu não tinha visto ainda. Muito lindo. Muito lindo. Então, olha, meu Deus do céu, esse vídeo, hein? Vamos abrir aqui agora. Vamos abrir um tarmaczinho, vai. Tarmaczinho, vai pra minha coleção da Hello Kit, limitado em 3 mil unidades. Esse da Hello Kit. O rosa, tá? O azul eu não sei dizer quantos foram feitos. Esse aqui, inclusive, foi hoje pro nosso site à venda. Então, você quer garantir esse produto aqui exclusivo da Indonésia. Hoje foi no nosso site à venda apenas 3 mil unidades produzidas. Gira perfeitamente. Hello Kit Nissan Silvia S15 Vertex. Logo do evento aqui atrás. Carbono no spoiler. Carbono no capô. Farolzinho é farolzinho. Hello Kit do outro lado. Gira perfeitamente. Olha, escuta, escuta, escuta. Que legal, hein? Atrás uma bela ponteira. Farolzinho é farolzinho. e a base de metal e pneu de borracha. Lindo demais. Meu Deus do céu. Produto exclusivo, produto exclusivo. Quanto tem nesse vídeo? Meu Deus do céu. Vamos lá. Fico muito feliz de poder proporcionar pra vocês isso e pra minha coleção, obviamente. Italian Design. Ital Design. O que é Ital Design? Ital Design. Acho que é Itália, né? Produto licenciado Nissan. Né? Teve outros produtos oficiais desse evento, porém eu não trago porque aqui após abril deste ano aprendi muita coisa e eu digo e repito, a gente só trabalha com marcas licenciadas. Então, ah, mas teve mais produtos desse evento porque você não mostra porque não são licenciados e nesse canal a gente não mostra mais tipos de produtos. Ok? Esse aqui, apesar de ser pro evento, é um mod novo e eu ouvi dizer que vai à venda já confirmado pela INU depois. Ok? O outro ainda falaram que não, mas, enfim, vocês conhecem, né? Lindo. Molde novo, eu vou tirar da base só pra gente ver se gira ou não, tá? Miniatura tá linda, tá mais bonita aberta do que na embalagem, na embalagem, em foto, eu não tinha gostado muito, mas aqui tá bravo demais. Vamos tirar aqui, já tirei aqui e, ó, mão de novo daí no bravo, hein? Bravo, girando tudo, tanto frente quanto trás. Base de metal, já mudou a base, é uma base de metal, escape aqui, perfeito, gostei, hein? Puta merda, não tinha gostado deste produto na embalagem, ó, e não tá bravo, hein? Porém, aqui eu gostei de verdade. Bom, difícil classificar o melhor aqui hoje, o capricho dessa caixa, sem dúvida alguma, né? Indonésia mandando muito bem, parabéns pra Greenlight, que tem melhorado muito, é, a Mini GT, eu não preciso nem falar, né? Esse Skydor House aqui, chega a ser absurdo, absurdo, parabéns pela INO, pelo molde novo, esse aqui eu gosto do R34, mas é um R34, apenas cores diferentes, esse carro tava lá no evento pessoalmente, e, fala que é do evento, mais 99.9% de certeza que vão relançar. Isso aqui é apenas um produto exclusivo, legal, você ter na coleção como exclusividade, e a Tarmac também marcando presença, ano passado fez uma, uma Ferrari, McDonald's, e esse ano fez esse Silvia Hello Kit. Que vídeo foi esse, meus amigos? Que vídeo foi esse? Tá dando um baita reflexo aqui, deixa eu abrir aqui. a minha coleção, minha coleção tá, comecei a colocar a carrinha aqui, enfim, tem bastante coisa aqui que eu vou fazer um vídeo atualizando a minha coleção pra vocês em breve. Eu gostei de verdade de fazer esse vídeo, nossa, eu gostei, tô olhando praquele card ali do Honda Civic, que eu gostei demais. Bom, produtos, novidades, mgminis.com, quem é membro aqui no canal recebe notificação antecipada de produtos novos no nosso site, além da lista pra saber o que tá vindo, e também se você é membro, você participa do nosso WhatsApp que é um hospício, mas é muito legal, tá? Um abraço a todos os nossos membros, vou divulgar em breve sobre o dia 22 lá na nossa sede em São Paulo, nossa confraternização e deixe ideias, quer ideias, o que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer alguma coisa pra ajudar o próximo? Ou, enfim, vamos só fazer nossa confraternização. Depende de você e é nóis. Tchau, fui, até amanhã. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri